Vamos lá, 8h31, Shopping Jardins, realizando a nona edição da campanha Árvore dos Sonhos. Beneficiado às crianças da LBV, Legião da Boa Vontade. Balança, balança aí! Até o dia 20, quem vem ao shopping pode escolher na árvore um dos sonhos que esteja ao seu alcance. São pedidos de meninas e meninos da LBV. Todo ano, nessa época de Natal, elas têm esse sonho, né? Então, sempre estão entusiasmadas, perguntando pela essa árvore dos sonhos. Este é o nono ano da campanha Árvores dos Sonhos. A expectativa é que todas as 250 crianças da LBV tenham os seus pedidos atendidos. Basta vir à loja dos sonhos, que fica ao lado da Livraria Escariz, aqui no Shopping Jardins, e retirar uma cartinha e fazer sua doação. A gente pede que faça a doação até o dia 20 de dezembro. Ainda faltam 144 presentes a serem doados, né? Então, é um número grande pelo prazo que nós temos, que o Natal já é semana que vem. Ou então até o dia 22, que a gente vai poder receber os presentes. Neste ano, a iniciativa abre espaço para outra ação de muita importância. Além dos presentes, alimentos também estão sendo arrecadados. É uma iniciativa para o Instituto, para o Asilo Rio Branco. Quem puder trazer também a doação do quilo de alimento não perecível, é no mesmo lugar da Árvore dos Sonhos. Fica o convite para que todos visitem o ponto de apoio da campanha no Shopping. Venha visitar, venha conhecer a Árvore dos Sonhos e tirar uma cartinha e realizar o sonho dessas crianças, que é muito importante para elas.